Aqui no Brasil, você tem que ter lei própria, tem que ter adaptação, tem que ser feito tudo assim na obrigação. Eu tô contando isso porque eu tava na Disney, tava uma turma e tinha uma médica junto, né? E aí a gente tava lá e eu tenho hérnia cervical e ela também, então o pessoal foi na montanha-russa e a gente ficou. A gente ficou sentado e ela falou, a gente sentado olhando a fila lá, ela falou pra mim, olha aquele cadeirante na fila. Falei, o que é que tem? Ela falou, repara que ele não tá passando na frente dos outros. Falei, ah, sacanagem, né? Ela falou, não. Eu fiz, ela fez um estudo, olha que interessante, ela fez um estudo comparando o Brasil, a acessibilidade do Brasil e dos Estados Unidos. Foi uma tese dela. E aí, ela, nos Estados Unidos, todos os lugares são adaptados, todos. Por quê? Porque eles falam que o ser humano, pelo menos um terço da vida dele, ele vai ter deficiência. Então, ele vai precisar de local adaptado. Porque a gente passou, sei lá, 60, 70, 80 anos, você vai ter dificuldade pra subir uma escada. Certeza, né? Então, todos os locais são adaptados. Aí ela falou, inclusive, por que ele não passa na frente? Porque tá tudo, é tudo rampa, tudo bonitinho pra ele e ele tá sentado, né? Então, ele não precisa passar na frente dos outros. Mas ele não tem nenhuma dificuldade pra chegar lá no brinquedo. Enquanto que aqui você precisa de forçar a adaptação e as pessoas que não querem adaptar, não pensam que elas também vão precisar no futuro. É interessante isso daí. O raciocínio deles lá e o nosso aqui, né? A gente tem que forçar, porque a pessoa... Bom, o jovem acha que nunca vai ficar velho, né? Ele tem certeza, na verdade. Então, e acha que nunca, não tá suscetível a um acidente, né? Não, isso nunca vai acontecer comigo. Pode acontecer de uma hora pra outra.